Meu nome é Margarete Andreasa, sou psicóloga clínica e quero dar uma dica para vocês sobre como superar uma perda. Como a gente pode estar vendo o lado bom de perder algo. É muito difícil realmente quando a gente perde o trabalho, quando a gente perde o namorado, quando perde o marido, quando se separa no caso, quando perde algum bem material, alguma situação. Nesse sentido. Mas temos que aprender a ver que ganhamos algo. Quando envelhecemos, perdemos a juventude. Nós temos que entender que sempre ganhamos alguma coisa quando perdemos algo. E aprender a superar isso, a virar a página e poder estar se superando e aprendendo com a experiência.